Olha, o claramento dental é de longe um dos procedimentos mais procurados na rotina diária do consultório odontológico. Dessa forma, montamos uma sequência de perguntas aqui para esclarecer as suas dúvidas a respeito desse procedimento. E quem vai nos responder é a dentista Grielin Zapelon. Seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Tudo bem? Tudo bem. É moda agora todo mundo com os dentes brancos. Exatamente. Então, como a gente vê todo o tempo na televisão, os atores, as atrizes com os dentes brancos, a gente olha a revista, as modelos todas com os dentes brancos, passam uma imagem mais saudável. Fica mais bonito. Exatamente. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais um sorriso mais branco, mais saudável. Tá. Grielin, o que é o clareamento dentário? Então, o clareamento é um procedimento odontológico que visa transformar um dente mais amarelado, mais acentável, para um tom mais claro. Então, é um gel colocado no dente, tem diversas formas de colocar, que quebra os pigmentos do dente em partículas menores e esse vai emitir mais luz, fazendo com que a gente enxergue mais branco. Então, basicamente, é isso. O clareamento. Ah, tá. E quais as indicações? Todo mundo pode fazer ou não? Então, quase todo mundo pode fazer. A gente não faz em grávidas, né, nem em mães que estão amamentando, a gente espera passar essa fase. E os adolescentes, a partir de 15, 16 anos, a gente já pode estar fazendo clareamento. Desde que a boca esteja saudável. Então, a gente vai ter que estar saudável, não pode ter lesões de cárie. Então, primeiro faz toda a faxina, né, faz tudo que tiver para fazer e aí pode fazer o clareamento, né, como fechamento do tratamento, assim, para sair, né, com tudo perfeito. Tá. Eu sei que existem várias formas diferentes de clareamento. Quais são as mais utilizadas? Então, nós temos o clareamento em consultório e o clareamento caseiro. Tá. Então, o clareamento em consultório é realizado de uma a três sessões, né, dependendo de cada paciente, dependendo da resposta biológica de cada um e dependendo também do que o paciente deseja, né, do tom que o paciente deseja alcançar. Até a determinada do ponto, né, porque cada paciente tem um nível de saturação. Ah, eu ia te falar, tem um limite para isso. Isso. Então, cada dente vai clarear até a determinada do ponto e, né, chegou na saturação e ele não clareia mais. Tá. Ou temos também o clareamento caseiro, que é feito com as moldeiras e o paciente chega no consultório e faz a moldagem dos dentes. Então, o laboratório vai confeccionar os modelos em silicone, as moldeirinhas, e o paciente vai usar em casa, com o gel em casa, em concentrações mais baixas. Normalmente usa para dormir, né? Exatamente. Então, eu entendo muito da concentração do gel. Então, se for um gel mais concentrado, ele pode usar até uma hora por dia. Então, não precisa dormir com o gel. Ah, entendi. Às vezes a pessoa não se acostuma, né, com a moldeira. E em concentrações mais baixas, aí você passa de quatro a seis horas, aí é melhor dormir, né, do que ficar durante o dia. Nossa, eu lembro, eu fiz isso uma vez, a gente fica babando muito com a vida horrível. É muito desagradável. Exatamente. Mesmo que ele vai salivando a boca de um jeito... Então, e é até melhor fazer do consultório quem tem gastrite, por exemplo, porque daí não evita de ingerir esse gel, né, evita de ingerir o gel que, dependendo da concentração, tem um pH mais ácido. Tá, pode até fazer mal. Exatamente. Tá. Vamos falar um pouquinho da sensibilidade? Vamos sim. O que que dá essa sensibilidade? A sensibilidade existe realmente. Então, o clareamento causa como se fosse poros nos dentes. Então, deixa os dentes mais sensíveis mesmo. Mas, assim, é uma sensibilidade passageira, porque no clareamento para os dentes ali é seguro. No clareamento do consultório, essa sensibilidade dura aproximadamente 24 horas, mas é uma sensibilidade controlada, então não precisa tomar analgésico, nada. Então, e o da moldeira caseira, essa sensibilidade vai acontecer a partir do quinto dia, né, não em todas as pessoas, mas as pessoas mais sensíveis. Tá. E também, procura o dentista novamente, vai ter o gel de sensibilizante e tudo resolvido. E quando você está fazendo o clareamento, quando você está nesse processo, você tem que evitar alguns alimentos, alguns líquidos de cor, é isso? Isso, exatamente. O que que não pode? Então, no clareamento do consultório, você tem que ficar 48 horas evitando comidas e alimentos, né, e bebidas de cor. Então, coca-cola, café, o cigarro também tem que ser evitado, por causa do alcatrão, né, que tem o pigmento. Vinho. Vinho, molho de tomate, eu brinco com os pacientes que siniframboesa, que tem muito corante, né. Tá. Então, esses alimentos é bom evitar no clareamento de consultório, 24 horas, após o clareamento, e no caseiro, nas primeiras horas, após tirar a moldeira, é importante evitar. Outra coisa que a gente vê muito hoje, inclusive nos comerciais e nas farmácias, são cremes dentais que prometem clareamento e agora tem até uma pastilha, se eu não me engano, eu vi uma... Isso, é uma fita, né. Uma fita. Exatamente. Funciona isso, tá certo? Então, os clareamentos em pasta, em bochecho, eles são ideais para você manter o clareamento. Então, você vai no seu dentista, faz o clareamento, aí no decorrer do tempo, porque esse clareamento dura muito, dura de dois a três anos, tem estudos que dizem que mais de 40% dos pacientes conseguem manter esse resultado por mais de cinco anos. Então, esses produtos... É bem inovável, né. Exatamente. Esses produtos são bons para você manter esse clareamento. Agora, esses produtos inovadores, né, mais fortes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado devido ao pH deles. Então, ainda tem muito estudo, né, em andamento para falar sobre isso. Mas, o mais seguro mesmo é você levar esse produto no seu dentista, conversar, para ele ver, né, a composição, o pH. Porque se o pH for muito ácido, pode acontecer um dano irreversível à polpa do dente e precisar de um tratamento de canal. Então, é bom, né, tomar cuidado e fazer... Não usar, sim, sim. Exatamente, né, como automedicação, né. Então, conversar com o seu dentista para fazer um clareamento seguro e não ter problemas, porque você vai, né, ter o dente claro, mas aí vai ter dor ou vai ter que fazer tratamento de canal dos dentes. Tá. Vamos supor que a minha telespectadora se animou, ela quer passar o Natal com os dentinhos branquinhos lá. Então, duas perguntas que eu quero te fazer. A primeira, é muito caro clarear os dentes? Você não precisa falar o preço, mas como é que é? Então... Porque antigamente era uma coisa... Era muito caro, né. Então, hoje em dia o preço está bem mais acessível. Aí tem a variação dependendo de quantas sessões vai precisar, né, e quanto o paciente quer claro, né. E dependendo da técnica, o caseiro é um pouco mais em conta do que o de um consultório, porque o consultório precisa de mais equipamentos, né. E compensação é muito mais rápido. Exatamente, o conforto é muito maior, né. Você senta uma hora e meia aproximadamente a sessão, você sai com o dente clareado e você pode fazer até três sessões com intervalo de uma semana entre uma sessão e outra. Até atingir o branco... Exatamente. Exatamente. Outra pergunta que eu ia te fazer, muitas pessoas, hoje em dia não, porque hoje em dia as crianças nem tem mais cárie, né, graças a Deus. Eu falo que meus filhos nenhum sabe o que é cárie. Exatamente. Pela prevenção, etc. Cuidado. Mas na minha época eu lembro que as pessoas faziam muitas restaurações. E aí a gente tinha que colocar as famosas resinas. Quando você faz o clareamento no dente, o dente clareia. Exatamente. A resina não. A resina não. Ou as próteses também, às vezes a pessoa tem, né, as coisas de jaquetas, né, nos dentes. Essa prótese, essa resina não vai clarear. Então o que a gente faz? A gente faz o clareamento, aguarda uma semana, dez dias pra ele estabilizar a cor, aí faz a substituição dessas resinas ou dessas próteses pra a cor mais próxima possível, né, do dente clareado. Ah, entendi. Tem que trocar depois. Tem que trocar, exatamente. Adorei. Eu acho que a gente esclareceu aqui um pouquinho das dúvidas sobre clareamento dental, mas eu posso passar o telefone, o consultório, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser bater um papo com a Adriele, é... Exatamente. Adriele, falei certo? É, esclarecer dúvidas ou mesmo fazer o orçamento, você pode ligar pra 3226-7973. Olha, ela falou que é super rápido. Até três sessões você tá com um sorriso maravilhoso. Sim, exatamente. E ele é muito durável mesmo, viu? Exatamente. Você falou aí do tempo, eu acho que já faz uns 10 anos quando eu fiz, e fiz daquele caseiro ainda de... Isso, como dura, né? Então, se for ver o valor, não é tão alto, né, se for dividir pelo tanto de tempo que dura, assim. Ah, deixa eu só falar uma coisa, Camila, rapidinho, prometo, porque senão a produção já pega no meu pé. Sabe uma coisa que eu acho muito, que fica muito artificial? Ui. Alguns consultórios faziam uma técnica que era de desgaste no dente, e aí colocavam, parecia uma capa. Como que chama isso? É a faceta, né, de tentar. Isso não tem nada a ver com clareamento, isso você tá mudando a sua cara. Exatamente. Então, isso é pra casos, assim, ou que você perdeu a estrutura de dente, ou que os dentes são manchados por tetraciclina, por exemplo, que era aquela medicação que as grávidas tomavam pra enjoo. Então, o que mancha os dentes, né, das crianças, aí o clareamento não vai resolver. Então, o que precisa? Precisa fazer esse desgaste no dente e colocar essa capinha de porcelana pra realmente daí disfarçar, né, a cor do dente, deixar o dente mais claro. Senão as pessoas podem ficar assustadas, não é isso que a gente tá falando aqui. Esse é um outro procedimento pra casos específicos. Exatamente. Obrigada, Adriana. Obrigada, adora eu te receber, viu? Muito prazer em conhecê-la. Muito obrigada, igualmente. Fique sempre à vontade aqui quando tiver novidades, porque os tratamentos odontológicos hoje estão evoluindo absurdamente, né? A tecnologia, né, cada dia traz novidades. Que bom. As portas estão sempre abertas. Obrigada, viu? Obrigada. O consultório da Adriana fica bem em frente ao Hospital Vicentino. Facinho de achar ali. Isso, que parece. Doralício Correia 212. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, antes de chamar o intervalo, eu quero dar um pulinho com você lá nessa farmácia Ivermoquer, que eu adoro, que é a Anifarma. Farmácia Ivermoquer. Tudo que você precisa em medicação ou em cosméticos, perfumaria, acessórios pro seu bem-estar, você encontra lá.